Acusação muito grave, ameaça, presidente do Olimpídeo de Marseille, solta o verbo, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque, aciona o sino da notificação para todos os vídeos, inscreva-se no botãozinho vermelho aqui embaixo e vem comigo porque, ó, isso aqui é Flamengo! E a seleção brasileira se preparando para o jogão desta segunda contra a Coreia com o corte de Gabriel Jesus, menos um na concorrência para o atacante Pedro. O técnico Tite confirma o retorno dos titulares num jogo importantíssimo para o Brasil, num jogo que toda diferença será feita. A gente fica na expectativa, a gente fica na esperança que o Brasil possa ter um grande rendimento, que o Brasil possa fazer a diferença dentro de campo e conseguimos mais uma grande vitória, pelo menos essa é a nossa imensa expectativa, eu estou torcendo muito para isso, estou torcendo para que possa dar certo e estou torcendo para que as coisas evoluam. Olha só, eu quero falar para vocês uma situação aqui, que é a seguinte parada, não adianta chegarem aqui para ameaçar jogador do Flamengo, ameaçar técnico do Flamengo, fazer o escambau. Eu quero lembrar vocês que esse comentarista Neto, que gosta de aparecer com a melancia na cabeça, que é o que ele tem que botar, está ameaçando o técnico Vitor Pereira de fazer declarações contundentes a respeito do caráter e de situações envolvendo o treinador na época de Corinthians. Eu quero lembrar esse palhaço que não tem o que falar e gosta de aparecer às custas do Flamengo para olhar para dentro do seu próprio umbigo, esquecer o Flamengo, deixa a gente para lá, deixa o Flamengo para lá. O Flamengo é grande demais, nós já temos muitos rivais aqui no Rio que odeiam a gente. Então, o que acontece? Isso para mim é papo de moleque, não é papo de sujeito homem, querer ficar dando papinho, fazendo ameaçazinha em rede social. Faz na mão, faz na mão, faz na mão. Faz cara a cara com o maluco, seja homem. Vai querer ficar jogando as coisinhas no ventilador aí, que nem garoto de recado? Qual é, papo? Vem na mão, irmão. Tu não é brabo? Tu não disse que vai fazer, que vai acontecer, que vai chover, que está só esperando assinar o contrato? Então, vem para dentro, irmão. Vem para dentro, compadre. Conta história não, mano. Conta história não. O papo é reto. O papo não é torto, não. O papo é de verdade. O papo é de verdade. Não é qualquer conversa, não. Dito isto, eu quero falar para você, Vitor. Vem com calma, vem sereno, esquece seu irmão Golóis. Vamos torcer para que você tenha uma carreira no Flamengo super vitoriosa. Para que a gente consiga o título de campeão mundial. Para que a gente consiga se dar bem. Para que a gente consiga, dentro de campo, os resultados positivos que são tão esperados por toda a imensa nação do Brunelha. Dito isto, vamos avançar no papo. Por quê? A novela Gerson continua. E o presidente do Olimpíada de Marseille deu uma entrevista, mandou-lhe o papo reto, e não quis saber de conversinha, não. Sobre o Coringa, ele disse o seguinte, enquanto o Flamengo não atender as nossas exigências, Gerson continuará sendo jogador do Olimpíada. O preço é definido pelo clube vendedor e não pelo comprador. Pontuou Longoria em longa entrevista ao jornal francês L'Equipe. O presidente fez questão de reforçar que não irá ceder aos 20 milhões de euros. isso é o que ele quer. O Flamengo está disposto a pagar 15 milhões de euros. Aí, nessa queda de braço, nós vamos ter que aguardar. A verdade é, o Gerson não se apresentou, o Gerson não quer se apresentar, mas tem contato e vigor. se não se apresentar, vai acabar se prejudicando. Eu fico realmente muito preocupado, muito preocupado mesmo, de verdade, com essa situação do Gerson. Não dá para dar mole, não dá para dar mole, porque, senão, daqui a pouco, irrita os caras, eles vêm com tudo, acabam dando multa, dificultando ainda mais o processo. É na base da conversa. Acredito eu que o Marcão prejudicou muito naquele começo de negociação, estava falando demais, mas, ainda assim, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu acredito, eu acredito que o Flamengo possa ainda se dar bem nessa parada, que o Flamengo possa conseguir essa contratação. Acho que a entrevista do presidente do clube francês, ela é uma entrevista para dar uma resposta ao mercado, ao torcedor, de quem manda é ele, de quem bota preço é ele, mas, internamente, eu enxergo que essas negociações, elas acabam sempre mudando um pouco. No final das contas, ninguém vai deixar de negociar por um valor um pouquinho menor. e é isso que, na minha visão, o Flamengo pode fazer. 20 milhões de euros para mim é impagável. Para mim, o Gerson não vale 20 milhões de euros. com todo o respeito ao Coringa, quero o Coringa no Mengão, mas, para mim, o Gerson não vale 20 milhões de euros. Agora, é aquilo, né, amigos? Vamos aguardar para ver a cena dos próximos capítulos, vamos aguardar para ver como tudo vai ser desenrolado, como tudo vai ser feito, porque isso é fundamental. Você, torcedor, Brunelo, aceitaria pagar 20 milhões de euros para o teu Gerson? Coloque aqui nos comentários, você que está chegando, um bom domingo para todos, você que está acompanhando o nosso vídeo aqui, sempre com muito conteúdo, a lista de reforços do Flamengo está pronta, a conversa com o Vitor Pereira está para acontecer, ele volta no final da semana de férias, está de férias em Salvador e todos nós estamos vivendo essa expectativa dessa reunião, que é uma reunião decisiva, a assinatura de contrato vocês não fiquem preocupados, nada vai acontecer antes do dia 1º de janeiro, não tem como acontecer, porque a situação é extremamente perigosa, o Flamengo assinar um contrato é perigoso, porque ele tem contrato com o Corinthians até o dia 31 e fica uma especulação no ar muito grande do que vai ser feito, de como vai ser feito, então a gente precisa aguardar o Flamengo precisa dar tempo ao tempo para poder na sequência se dar bem e nós estamos torcendo, eu tenho fé que a gente vai se dar bem, eu tenho fé que vai dar tudo certo, eu tenho fé que nós vamos para dentro com muita garra, com muita determinação, com muita disposição. Nação Rubro Negra, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo, de coração, valeu pela audiência, eu volto ainda hoje com muito mais para você que me acompanha, para você que está atento, para você que está ligado aqui no Choque. Valeu, rapaziada, ó, estamos juntão, vamos embora, nação Bruneiro, o bicho está pegando o que está comendo. Vamos lá.